E aí pessoal, beleza? Voltando aqui a jogabilidade Lords Mobile, eu vou jogar minha conta secundária, mas para mostrar algumas dicas de evolução, para vocês não cometerem vários erros que eu fiz. Aí estou jogando esse jogo pelo emulador do Android, que é aquele BlueStacks. Opa, Jorge, eu só levo o VIP 2. Bom, teve vários upgrades, pera um pouco, deixa eu fechar aqui. Free? Tá bom. Que beleza. Ah, R$0.99. Se bem que vale a pena comprar, né? Mas eu estou sem crédito nessa minha conta secundária, né? Então, eu não vou comprar. Login, Gifts, tá bom. Oh, Unlock for Free. Tá, deixa eu escrever isso aqui. Unlock for Free. Yeah, ganhei alguns pontos extras grátis. Então, no início, assim, quase muitas coisas, assim, é gratuita. Então, no começo, assim, quase muita coisa, assim, é gratuita, mas depois começa a meter a faca de pouco em pouco, né? Mas vamos lá. Mas deixa eu abrir aqui. Eu tenho que conquistar aqui. Deixa eu fazer Scout. Tá bom. Ó. Tá bom. Tá, 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 tá. Ataque? Será que dá com minha tropa? Bom, só tem um herói. Ah, com isso aqui deve dar, né? Eu vou fazer aqui o ataque, para expandir a nossa base. Então, as batalhas que você vai fazer na guerra, geralmente, é isso aqui. Parece que isso não aparece, entendeu? Nossa, já destruí a muralha. Que rápido. Então, toda batalha que você faz, ele... Não aparece essa animação. Já aparece, assim, já o resultado da batalha, assim, em instante, né? Mas se você quiser ver isso aí, ele aparece a animação, mas só que isso, acho que ele fica disponível por alguns minutos, né? Depois ele sobe, né? Mas é uma coisa, assim, que vale a pena você assistir, tá? Mas, na prática, isso aqui, ele fica oculto, tá bom? Mas é interessante você ver essas coisas, assim, essa animação do jogo. Aí conseguimos fazer aqui a nossa expansão. E aqui vai abrir vários... Vários negócios para eu colocar de recurso, que é... Trigo, comida, minério, pedra e madeira, né? Então, no começo, o que que eu recomendo? Pera um pouco, deixa eu primeiro coletar algumas coisinhas aqui. Opa! Nossa, já level up, level 10, caramba! Eu tô muito level up, assim, rápido, né? Deixa eu pegar aqui o VIP. Então, toda vez que você loga, depois de um certo tempo, Nossa, tem muita coisa pra você coletar. Aí no começo, assim, você tem muita coisa, assim, muita premiação, né? Mas, passado lá dos... 17, 18, né? Castelo level 18, Aí as coisas ficam, assim, bem escassas, né? Começa a faltar várias coisas, né? Então, fica... Fica essa dica aí. Aí eu vou fazendo aqui as tropas em paralelo. Acho que eu vou opar o castelo, meu. Ah, não. Eu vou fazer o negócio de recurso. Ó, deixa eu primeiro coletar esse baú. Meu Deus. Tem muita coisa pra fazer. Suggest? O que significa suggest? Ué! Eu fui expulso? Expulsaram da guilda? Nossa, os caras me expulsaram, meu. Mas que infelicidade. Então, eu tenho dois pontos de talento. Então, o que você vai fazer no começo? Você vai focar na pesquisa e construção. Tá? Então, deixa eu primeiro focar em construção, Porque pesquisa ainda não tem a academia, né? Então, eu já vou mostrar aqui pra vocês. Aí, o que você vai fazer? Primeiro, eu vou fazer comida. Então, ele já vai construir assim rapidinho. Segundo, eu vou fazer madeira. Ah, tanto faz, tá? Mas faz uma de cada. Faz uma de cada sabor. Aí, o próximo eu vou fazer pedra. E depois, o próximo vai ser minério. Tá, então eu fiz um aqui de cada sabor, tá? Deixa eu pegar aqui as experiências. Deixa eu chupar aqui rapidinho, Que pra eu chupar assim é rápido. Deixa eu chupar aqui. Então, o começo assim é bem legal, Porque muitas coisas assim, hein? Vão rupando assim, muito depressa. Aí, depois, as coisas começam a demorar. Eu vi assim, outras pessoas jogando. Quase acima do level 20, né? Castelo level 20. Que, meu, ou gente que já chegou no castelo level 25. Se você for ver o castelo, o máximo dele é level 25. Ó, você pode ver aqui. Level 25, né? Então, gente assim que já tá no level 25, Pra fazer um upgrade de pesquisa, 200 dias, 300 dias. Então, o negócio assim é bem surreal, né? Nossa, me expulsaram do clã. Krukus. Acho que eu só entrei... Só fazia um dia, né? Mas... Mas vamos lá. Esses caras me chutaram. Até aqui as mensagens. Beleza. Não tenho curiosidade desses eventos aqui. Ué, só um minutinho, acho que já... Já pula, né? Ué, pula. Aê! Aí, deixa eu fazer o up desse aqui. O que que eu ia fazer mais? O que que é isso? Aqui tem uns quests que você vai fazer e você ganha presente, tá? Beleza. Ah, o que mais? Quando aparece esse exclamação é porque tem coisa pra fazer. Pra você colher. Beleza. Mais um baúzinho destravado. Aí, eu vou fazer o seguinte. Opa, deixa eu destravar aqui mais um upgrade. Deixa eu fazer esse aqui. Upgrades. Mais upgrades. Então, começa assim. Tudo é legal. Tudo é novidade. Deixa eu pegar aqui as pontuação. Aê, level up! Que beleza. Esse negócio assim dá muita pontuação pra você upar. O personagem. O que é massa? Esse aqui, ele fica travado. Eu tenho que fazer o próximo... Cadê? Esse aqui... Deixa eu fazer o scout. Aqui, será que dá pra atacar? Ó, você tem que ficar ligado. Deixa eu... Deixa eu entrar numa guild. Aqui, antes. Espera um pouco. Guilda, 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 guilda. Vou precisar fazer tropa também. Deixa eu fazer... Ah, tem upgrade aqui de pontuação. Eu tenho três pontos, né? Eu vou distribuir pra... Uma pra madeira. Eu acho que uma pra construção. E o próximo eu vou colocar pra pesquisa. Então, é bom você masterizar esses dois de começo. Porque você vai precisar muito de tanto evoluir construção, quanto de pesquisa. Aí, vocês vão falar o que que é pesquisa. Pesquisa... Eu vou abrir depois que destruir esse aqui. Essa parte que vai colocar assim, várias construções novas, né? E vai melhorar tanto... Partir de tropa. Nossa, tem muita coisa assim que você vai fazer na parte do academia. Que já vou mostrar. Se eu não me engano, acho que eu consigo mostrar ainda hoje, né? Mas deixa eu primeiro entrar aqui em uma guilda. Cadê o negócio? É esse aqui. Join Guild. Inglês, 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 inglês. Deixa eu entrar num classe muito forte. Eu não vou querer me aceitar. Ó, a maioria assim é Join. É, você pode entrar à vontade. Apply, você... Os caras vão analisar seu perfil, né? Mas já que eu tô assim tão... Tão... Tão fraco de começo. Eu vou entrar em qualquer um assim que... Dá Join, né? Então, vou entrar nesse aqui. Mas beleza. Eu consegui entrar numa guilda. Deixa eu mandar aqui pra pegar as pontuações dos Coins aqui. Aí deixa eu mandar uma saudações. Não, não é isso aqui não. Não. Hello, guys. Hello. Deixa eu colocar um emoticon. Aí ganha uma... Eu destravo uma missão. Será que ele... Ué. Que guilda mais... Aí ganha os... As missões de guilda também. Nossa. Que guilda estranha. Aqui ninguém fala. Vou... Vou sair desse... Cadê? Manage guild. Live. Vou sair. Deixa eu entrar numa... Uma que tem a gente, né? Join, Atlantis. Não. Cadê? Freedom. Nossa. Não tem gente aqui. Será que tem algum português aqui? Português. Cadê? Portuguesa. Vai. Ah, tem. Brasileirinho. Viciados no Lorde. Deixa eu ver pelo poder. Mas será que alguém vai me aceitar? Ah, tem que aplicar, meu. Então eu vou entrar nesse aqui. Join. Viciados em Lorde. Deixa eu mandar uns... Uma mensagem aqui pros confrates. Cadê? Salve, salve. Beleza. Ah, o que mais que eu ia fazer? Eu ia upar o vault, que é esse aqui, o cofre. Pra proteger meus recursos. Ok. Ah, eu mandei. Mandei mensagem de... Né? Mensagem de cumprimentos. Aí, o que mais? Deixa eu fazer aqui o up. Ó, agora ele vai proteger 250 mil de recursos, né? Aí, deixa eu aumentar aqui. O que mais que eu vou... Eu acho que eu vou passar muralhas. Vai. Só pra falar o que eu tô fazendo aqui, alguma coisa, né? Ah, o que mais que eu ia fazer? Ah, tinha que fazer isso aqui. Mas já era. Bom, eu acho que já consegui dar uma, assim, boa evoluída aqui na base. Esse aqui, né? Esse aqui, ele vai destravar se eu destruir esse aqui, né? Mas eu já vou atacar. Já, já, tá? Aí, esse aqui, ele vai destravar o... Missão do herói, né? É como se fosse um negócio de campanha. Que, nossa, vale a pena você fazer pra você evoluir bastante. Os personagens, os heróis. Por enquanto, só tenho dois heróis, né? Mas depois eu consigo comprar mais heróis. Conforme eu vou evoluindo, tá? Então, ó, esses são os outros heróis gratuitos. Que você consegue fazendo missão, né? Então, fica essa dica aqui. Também já vou mostrar assim nos próximos vídeos, tá? Tem aqui os itens consumíveis que você consegue gastar, mas eu não tenho muito coisa. Eu não joguei tanto assim. Se quiser, depois, futuramente, eu posso gravar um vídeo referente a... A minha conta principal, né? Que já tá, já tô, se eu não me engano, no level 18. Então, já, já, acho que até a próxima semana eu consigo atingir level 19 ou level 20. Mas, pera um pouco, deixa eu dar uma checada aqui na minha conta principal, se não vem nenhum ataque dos chineses aqui. Aí, eu mandei aqui a mensagem pra eles, onde fica a colmeia. A colmeia é o seguinte, é porque... O clã, geralmente, eles ficam todos amontoados pra cada um ficar se ajudando durante as missão, né? Isso é chamado de colmeia. Ou, ou, em inglês, eles falam Hive. Então, por exemplo, aqui tá tudo espalhado porque é começo, né? Então, todo mundo fica aqui, todo mundo junto, né? Espalhado, assim, em vários clãs diferentes. Mas, depois, assim, clãs ou guildas, um pouco mais evoluídas, vai tá tudo, assim, do mesmo clã aqui, tudo juntinho, assim, todo mundo do lado. Porque o pessoal, assim, juntos, ele já consegue fazer várias missões de matar monstros, de destruir base inimiga, essas coisas, né? Então, ajuda bastante você ficar na próxima colmeia, né? Ou próximo, a base onde tá todo mundo. Mas, a desvantagem de você fazer isso, é que quando vem um cara, assim, muito forte, meio simplesmente, ele bate em todo mundo, né? E rouba recurso, mata todo mundo, e destrói, assim, poder, né? Da sua guilda ou do seu clã. Então, tem vantagem de você tá perto da colmeia, né? Pra você fazer as missões. Mas, a desvantagem é que, se vier um cara forte, tipo, se apanha. O clã inteiro apanha, entendeu? Aí fica tudo, assim, coberto de fogo, né? Que, depois, eu vou estar mostrando pra vocês. Então, fica essa ressalva pra vocês nessa jogabilidade, tá? O que mais que eu ia fazer? Acho que eu vou atacar esse negócio. Acho que eu consigo dar porrada nesse cara. Vou atacar. Acho que eu me garanto. Aê! Ó, não é só por quantidade de tropa que você ganha. Você ganha também através da moral, tá? E o que que funciona esse moral? Moral é o seguinte. Se suas tropas, eles morrerem com muita facilidade, por exemplo, Se você tiver tropa muito fraca, e eles morrerem com muita facilidade, Baixa, morassem rapidinho, né? Então, não adianta você ter uma quantidade maior de tropa. Você também tem que se preocupar com a qualidade das suas tropas. Mas, como é esse negócio de qualidade de tropa? Existem níveis de tropa. Nível 1, 2, 3, 4 e 5. Que também não aparece pra vocês, mas aqui, futuramente, Existe níveis 5, ou geralmente eles falam T5, né? Mas T5, assim, ainda tá longe, né? Mas, conforme o elevado, né? Tier, ou T, você consegue ter uma qualidade maior de tropas. Então, deixa eu fazer aqui mais um ataque. Então, o que que acontece? Você tem que fazer o de tudo, assim, pra elevar a qualidade daqui das suas tropas. Deixa eu mostrar aqui. Esse é Tier 1, Tier 1, né? Que, tropas nível 1. Tem Tier 2, que eles são um pouco bem mais fortes. Você pode ver, assim, a quantidade de estrela. Deixa eu comparar aqui pra vocês. Esse aqui é tudo fraco. Ele só tem uma estrela e velocidade. Aí, Tier 2, você já vê que a infantaria, ele já tem duas. Então, ele é um pouco mais forte, mas a velocidade cai um pouco. Mas, ele é uma tropa bem forte, parruda. Aí, Tier 3, aí já é outra história. Já são 3 e a velocidade já cai um pouquinho. Aí, Tier 4, aí você pode ver que o cara já tá full. O cara é forte pra caramba. Mas, em compensação, a velocidade dele ia ser um pouco devagar, né? Aí, tem outro que acaba destravando, assim, depois de quando você chegar no nível 25. Tem o Tier 5, que não aparece aqui, mas existem, tá? Pra você ficar ligado. Mas, por enquanto, vamos focar aqui no Tier 1, tá? E deixa eu, deixa eu aqui, curar aqui minhas tropas. Que foram pra batalha. Deixa eu conversar aqui com o pessoal da guilda. E vocês estão no meu vídeo do YouTube. Tô ensinando os iniciantes Desse game. Minha conta Já está Principal Que já é Level De 0 Level market Deixa eu fazer aqui os objetivos Destravar aqui os quests Mas vamos lá Vamos terminar aqui Pra destravar o academia Deixa eu atacar Acho que dá pra atacar de boas A muralha já está destruída Porque eu já destruí da primeira vez Acho que a gente ganha No começo é bem tranquilo Mas depois você vai ter que começar A fazer Verificar o nível de tropa Pra você fazer uma tropa personalizada Belezinha Já conseguimos destruir aqui Então vai abrir Novas construção Aqui a gente já vai ter academia Então vai ter tudo isso aqui Que a gente vai construir Então eu vou explicar pra vocês Cada um Tá, 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 tá Ó, destravou esse negócio Que é uma do meio que campanha Do herói Que é esse aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês Confirma Então são essas missões Que eu vou chamar como se fosse missão De campanha Em que você usa aqui o herói E você vai fazendo essas missão Aí eu vou colocar só dois Porque eu não tenho mais outros heróis Aí aqui você tem que saber usar As habilidades E os especiais na hora certa Ó, aqui se ele encher Você solta o especial Aí ele tem três rounds Três rodadas Aí deixa eu usar esse aqui Aê Matou Vamos Aê Beleza Então conseguimos Ganhar aqui Belezinha Aê Beleza Conseguimos fazer aqui A primeira missão O pessoal já Já tá falando que eu sou youtuber Mas meu canal é tão pequeno Deixa eu responder Eles aqui Então dá pra você evoluir Aqui os heróis Deixa eu mostrar aqui Aí você coloca aqui os equipamentos E vai Opa Aí você pode subir o ranking Tá Então deixa eu promover aqui o herói É Agora Ele já ganhou várias coisas Deixa eu posso fechar Pode fechar Beleza Oh, level up Que beleza Deixa eu colocar aqui Se quiser mandar Youtuber aqui Meu canal É pequeno Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó B erkl霜 Belezinha, o que mais que eu ia fazer? Vou dar uma finalizada aqui na gameplay Espero que vocês gostem do vídeo Deixem seu like, comentem, compartilhem E se inscrevam no canal Valeu!